Professora Beatriz, eu vi algo, eu vi uma matéria, num programa de TV, sobre a informática e os computadores na pré-escola. Seja um mau gosto atroz. Ao invés de nós olharmos os pequerruxos se lambuzando com lápis de cera, que é bárbaro, né? Bom de pôr na boca, gostoso. Eu vi uma escola ensinando o menino a pintar digitalmente. Paintbrush. Que coisa chata, né? Que tédio. Isso aí, qual que é a pedagogia da história aí? É pra ensinar que amarelo é amarelo pela CMK, se ama, genta. Como é que é isso? Amarelo é amarelo porque eu peguei um bastãozinho de giz, de ouvir a professora usando o giz azul, giz amarelo, né? Até que ponto que essa tecnologia não é feita pra, entre aspas, vai, fazer marketing, tomar mais um dinheirinho do pai, justificar uma mensalidade, não é? Assim não vale, né? Não, assim não vale. Essa faixa etária realmente, até os sete anos, que é quando biologicamente a criança está constituída, está preparada pra alfabetização, cognitivamente, em termos psicomotores também, ela realmente tem que se lambuzar, ela tem que explorar os materiais, porque senão a gente vai estar roubando da criança justamente a infância, a parte gostosa. E hoje em dia, o que acontece em grande parte dos eventos educacionais? Existem as oficinas, onde agora os adultos fazem isso, né? Então essas empresas que trabalham com potes de tinta, com lápis e tal, acabam fazendo oficinas e os adultos resgatam aquilo que, de alguma forma, eles estão impedindo que os seus alunos, os pequenruchos, estejam vivendo. Então eu particularmente sou contra, né? Mas assim, em certa medida, a criança precisa tomar conhecimento do computador, porque isso vai fazer parte da vida dela mais cedo ou mais tarde. Mas se puder fazer mais tarde, é melhor. Pra que fazer parte mais cedo? Não tem necessidade. Aí eu realmente concordo com você que existe um apelo de marketing muito grande. Até do ponto de vista da alfabetização também, eu ouço muitos pais adultos falarem Ah, a criança já escreve, já escreve o nome dela no teclado. Ela não escreve. Ela acerta as letras corretas, a sequência certa. Mas ela não escreve. Escrever é outra coisa. Então, existe aí uma série de competências e habilidades que estão por trás de um manejo de tecnologia que não cabem nessa faixa etária, de forma alguma. Então, realmente, a criança precisa se lambuzar, ela precisa manipular materiais, ela precisa brincar, ela precisa ter elementos com os quais ela possa montar e desmontar, trabalhar o pensamento de reversibilidade. Se eu puser em cima, se eu puser embaixo, dá pra fazer isso no computador também, mas deixa a partir da primeira série. Tem o tempo certo. Porque, por mais que se insira tecnologia na escola ou na vida diária, o desenvolvimento humano continua sendo da mesma forma. Eu não vou antecipar aquisições cognitivas simplesmente porque eu expus a criança à tecnologia. Se ela não estiver preparada para aquilo, ela vai brincar e acabou. Então, eu vou subutilizar aquilo. Então, eu particularmente sou contra o uso de computadores que substituem as atividades onde a criança pode manipular materiais. Hoje, professora, qual é o cenário, qual é a preocupação da escola do futuro em termos de pesquisa ou mesmo de formação com relação à tecnologia? Criar experimentos, ou seja, fornecer projetos de implantação de informatização de escolas? Porque você tem, por vezes, o professor formado, mas o computador não chegou, porque a licitação, pelo visto, até onde eu li, essa mega licitação que o MEC ia fazer, está empacada, não é? Está. Mas a formação de professores, alguns já fizeram. Alguns já fizeram. Já, já fizeram. Ou por investimento da própria rede, de rede pública, ou então foram procurar cursinho fora. Mas aí acaba destoando realmente, porque aí tem os professores que estão familiarizados com a tecnologia, a seu modo, e tem aqueles que, ah, eu vou esperar chegar o computador na escola e depois eu vou fazer o curso. Então, hoje, a prioridade das escolas do futuro, hoje, seria a formação de professores para um ambiente tecnológico. Exatamente. E baseado na informatização. Baseado na informatização. Nas comunidades virtuais de aprendizagem, nas mega tendências de trabalho também. Porque hoje eu posso, dentro de uma empresa, seja ela uma empresa tradicional corporativa ou uma escola-empresa, escola não deixa de ser uma empresa, eu posso criar uma intranet e me comunicar, como coordenadora pedagógica, me comunicar por meio de um ambiente virtual e ter acesso ao diário de sala dos meus professores ou a nota dos alunos, enfim, da minha casa, num horário que me convier. Eu posso fazer isso. Então, a escola do futuro tem essa preocupação, sim, de aproximar cada vez mais os professores e, principalmente, os tomadores de decisão das escolas e das prefeituras e secretarias de educação, de forma geral, aproximar esses profissionais da tecnologia, mostrando que o aprendizado é o just-in-time, que é o que eu tenho que aprender agora e não o just-in-case que a gente fala, que é o que pode o futuro. Aprenda isso porque pode ser que você precise. A escola do futuro não trabalha dessa forma. Aprenda porque pode ser que lhe seja útil. Aprenda agora porque agora é necessário. E a gente paga um preço meio alto por causa disso, porque vai contra todo o processo educativo. Quer dizer, no final da história, o pai, a mãe, quer o filho na universidade. Sim. Como esse processo vai ocorrer, a gente não sabe. A gente não sabe nem se vai existir universidade realmente daqui a cinco anos. Quer dizer, essa criança de educação infantil que agora está mexendo no paintbrush, ela não sabe se ela vai ter universidade, se ela vai ter faculdade ou se ela vai ter um curso técnico. De repente, pelo mercado que se configura atualmente, níveis de desemprego, o que pode ser mais interessante para essa criança seja entrar num curso técnico e não numa faculdade, para um curso que lhe permita a inserção imediata no mercado de trabalho. E aí a faculdade vai ficar lá para frente. Então, o governo já está estudando até a possibilidade de ampliar de oito para nove anos a escolarização. É um período de escolarização. Sim, sim, sim. O que ele poderia fazer também com o ensino médio. Mas aí os interesses econômicos estariam em jogo, porque aí ele ampliando o ensino médio, ele vai tirar o segmento do cursinho. O cursinho. É. Então, existem alternativas aí, como você bem colocou no início. É uma questão de valores mesmo. A gente tem que sobrepor os valores humanos aos valores econômicos. Isso. É, no atual modelo ainda é um pouco difícil, né? Professora Beatriz Zizek, muito obrigado por sua entrevista. Obrigada. Obrigado por nos fazer lembrar e contar as novidades da Escola do Futuro, da Universidade de São Paulo. É um orgulho para todos nós que podemos contar com esta instituição, que realmente é uma das principais instituições ligadas à pesquisa e ensino. E agora com essa ênfase em tecnologia e da informação, da qual, penso, nós não vamos... Por mais que a gente queira deixar o celular em casa, né, professor? Nós vamos ter que passar por essa revolução que vai ser a informatização do ensino. Ah, sem dúvida. Sem professor. Com professor. Com professor, opa! Professor, muito obrigado por sua entrevista. Obrigada. E volto sempre aqui ao nosso Questão de Valores. Muito prazer.